Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A Caixa Econômica Federal vai antecipar o pagamento das contas inativas do FGTS para nascidos em dezembro. A repórter Thaisa Dias tem as informações. Quem nasceu no mês de dezembro já pode sacar os recursos de contas inativas do FGTS a partir deste sábado, 8 de julho. Inicialmente, a data era o dia 14. Mais de 2,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque nesta última etapa. Desde que foram liberados os recursos de contas inativas do FGTS, mais de 22 milhões de pessoas já retiraram recursos que somam mais de 38 bilhões de reais. Tem direito ao saque quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A Caixa criou um serviço na internet para que o trabalhador possa consultar se tem recursos em contas inativas e também tirar dúvidas. O endereço é o www.caixa.gov.br barra contas inativas. De Brasília, Thaisa Dias. A produção de petróleo no Brasil cresceu 4,5% em maio na comparação com abril e teve alta de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram mais de 2,5 milhões de barris por dia. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo. A pesquisa da ANP também mostra que a produção nacional de petróleo cresceu 3,2% em 2016 pelo terceiro ano seguido e atingiu 2,5 milhões de barris por dia. A oferta de petróleo do pré-sal foi o principal motivo da alta, que alcançou a média de 1 milhão de barris por dia no ano passado. Já a produção nacional de gás natural cresceu 7,9%, chegando a mais de 103 milhões de metros cúbicos por dia. Com o crescimento na produção de petróleo e gás, o Brasil reduziu a necessidade de importação de petróleo em quase 45%, enquanto as exportações alcançaram o maior volume da série histórica, de 798 mil e 200 barris por dia. Os recursos do Plano Safra 2017-2018 começaram a ser liberados hoje. São mais de 190 bilhões de reais para médios e grandes produtores rurais financiarem a produção. É o maior volume de recursos destinados pelo governo federal ao agronegócio. São várias linhas de financiamento, que incluem também inovação e tecnologia, modernização da frota e armazenagem. Dos cerca de 190 bilhões anunciados, a maior parte é para custeio, que envolve compra de insumos e despesas de comercialização, cerca de 150 bilhões de reais. Para investimentos, como compra de máquinas e equipamentos, são 38 bilhões de reais. Os juros foram reduzidos entre 1 e 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade, e ficam entre 6,5% e 8,5%. É interessante como a agricultura, ela é geradora também do desenvolvimento industrial no nosso país. Na medida que a agricultura cresce, se fortalece, aumenta na verdade a atividade industrial. Como também é fator de segurança alimentar para o país e para o mundo. Daí o sentido de prioridade que nosso governo dedica ao campo. O plano também deve contribuir para resultados ainda melhores. O agronegócio responde por mais de 20% de todos os bens e serviços produzidos no país. E a safra que se encerra é a maior da história. Mais de 230 milhões de toneladas de grãos. E no ano que vem, pode chegar a 240 milhões de toneladas. Além da safra recorde de grãos, quando incluídos todos os produtos agrícolas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas têm origem no campo. Segundo o Ministério da Agricultura, o crescimento do agronegócio nas últimas décadas tem se dado com mais tecnologia e sustentabilidade. Nenhum país do mundo preserva 65, 61% das suas florestas originais como nós temos. Um reforço para agricultores de todo o Brasil, como o Wilson, que produz, beneficia e comercializa cerca de 33 mil toneladas de grãos por ano nesse complexo agroindustrial do Distrito Federal. Esse dinheiro é estritamente para nós fazer as compras de sementes, fertilizantes, produtos químicos e etc. para a safra seguinte. Prefiro pegar esse pré-custeio e aí você faz bons negócios com dinheiro na frente. Combate a febre amarela. Novas doses da vacina vão ser entregues ao Rio de Janeiro. Além disso, o Estado vai receber do Ministério da Saúde mais recursos para atenção básica. Os detalhes do Rio de Janeiro com a repórter Natália Mello. O Rio de Janeiro vai receber 1,5 milhão de doses da vacina contra a febre amarela. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A ideia é imunizar os moradores que ainda não se vacinaram. Além do número anunciado, o Rio de Janeiro vai receber ainda 500 mil doses da vacina todos os meses, até que toda a população seja imunizada. O governo federal anunciou ainda o repasse de 120 milhões de reais para reforçar a atenção básica no Estado. Os recursos vão permitir a implantação de novas equipes e agentes de saúde comunitários. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. E o Brasil se comprometeu com a Organização Mundial de Saúde a reduzir o número de casos de tuberculose no país. Uma das ações é imunizar todos os recém-nascidos com a vacina BCG. A marquinha é pequena e muito comum. Quase todo mundo tem. A cicatriz no braço mostra que a pessoa foi imunizada com a BCG, vacina que faz parte do calendário do Ministério da Saúde e protege contra formas graves da tuberculose. A doença atinge principalmente os pulmões e pode ser fatal. No pequeno João Miguel, de quatro meses, a marca ainda é bem recente. E a mãe Deise sabe bem a importância da picadinha. Assim que a gente sai do hospital, eles já falam pra gente que a BCG é a vacina mais importante, porque ela é a primeira vacina que vai imunizar o bebê de muitas doenças. E da maioria, na verdade. As outras são como um reforço. Primeiro de julho é o dia da BCG. Marca a criação dessa vacina, que é uma das que tem maior alcance no país. A cobertura é de quase 100%. A vacina pode ser aplicada a partir do nascimento em dose única. E está disponível gratuitamente em mais de 36 mil salas de vacinação em todo o Brasil. A vacina BCG é uma vacina para a prevenção dos casos graves de tuberculose. A OMS estima que se nós não fizéssemos a vacinação na infância, nós teríamos 40 mil casos de meningite tuberculosa. Então, é uma vacina que tem uma importância fundamental no Programa Nacional de Imunizações, visando garantir a proteção das crianças para essa forma grave da doença. A incidência da doença no país vem caindo, mas ela ainda está presente. No ano passado, foram registrados quase 70 mil novos casos de tuberculose no Brasil. E para reduzir o número de casos, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose. A meta é chegar a menos de 10 casos por 100 mil habitantes e menos de uma morte por 100 mil habitantes até 2035. E envolve ações para melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, além de aumentar as pesquisas na área. Mas a vacinação segue como boa aliada para evitar a doença. Algumas mães não sabem, mas se o bebê toma a BCG e a marquinha não aparece até seis meses, ele tem que tomar uma segunda dose, que é para poder ser verídica, para ter certeza de que a vacina entrou, que a vacina fez o que tem que fazer no corpinho do bebê. Esta edição termina aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho